Ristorante Gamboa Espaço Musical te apresenta Bajo Conjunto Zero Edipina e Banda, Jorge Pimpas, Russo, Totinho e Edson Dia 27 de janeiro e sábado ali para 10 horas à noite Bilhetes de esta de venda no local, no Ristorante Gamboa, apenas 500 escudos Fazer por reserva para 991-21-24 ou para 987-82-10 Cabo fica de fora, Bambadio Conjunto com grandes músicos Zerui e Banda